Eu converso com a Maria José Souza da Silva, que é diretora da Escola Pinto Pestana, pentacampeã aqui em Pindamuangaba na corrida. Pinda, como é mais a sua vitória? Olha, é sempre uma alegria diferente. Incentivar essa criançada a participar de esporte é sempre muito bom. E eles vêm, eles vêm em peso. Então, pra gente é uma alegria maior ainda. Você esperava o pentacampeonato? Eu torci, pelo menos. Eu fiquei com um pouco de medo. Se eu disser que não é mentira, mas ia ser nosso, né?